Em evidência com Emílio Pagani Apoio Cultural Madeireira Visiac Onde você encontra tudo para sua construção Com os menores preços e os produtos de qualidade Faça uma visita Encontro de Líderes em Campinas O programa em evidência marcou presença O secretário de Educação do Estado de São Paulo Renato Feder abrilhantou o evento E nos concedeu uma entrevista exclusiva Se eu fosse você, ficava ligadinho e conferia comigo agora Tá bom, tá? Sou o Renato Feder Estou no programa Em Evidência com Emílio Pagani Pessoal, o programa Em Evidência está muito especial A gente está no encontro de líderes Com o secretário de Educação, Renato Feder Primeiro eu queria agradecer ao senhor É a segunda vez, a gente gravou a primeira vez Ela é tão simpática, o som ficou legal Ele está repetindo a entrevista Então eu queria dizer que é um prazer conhecer Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse encontro Que é tão importante Legal, esse encontro A gente é um encontro de todos os diretores do Estado de São Paulo Cada diretor vem aqui por dois dias Ter várias oficinas Oficinas de liderança, aprendizagem Gestão de sala de aula, educação especial Infraestrutura e muito mais Então é um encontro muito produtivo de trabalho Para a gente melhorar a educação paulista Eu queria que o senhor falasse um pouquinho Como o senhor entrou para a educação? Olha, eu desde jovem Eu já gostava de dar aula Já gostava de criança, de adolescente Amava Por um tempo eu fui trabalhar fora da educação Quando eu fiz 35 anos Aí o meu coração já ardia Já queimava para eu voltar para a educação Então eu voltei E aí voltei para a educação pública Trabalhei na Secretaria de São Paulo Me apaixonei Não era o secretário Mas eu sempre quis trabalhar com educação Ainda mais educação pública E estou muito feliz, muito satisfeito Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho Qual que é o maior desafio que o senhor encontra hoje Para que a educação possa alavancar para um nível mais elevado? Olha, o grande desafio é a gestão do salário de aula São as aulas que a gente dá A rede de São Paulo dá um milhão de aulas por dia São quase 200 mil professores Dando um milhão de aulas Infelizmente no Brasil Esses professores recebem pouco apoio Pouco suporte Pouca gestão Eles entram nas salas de aula Que às vezes são desafiadoras E o diretor não está preparado para apoiá-lo Ou o coordenador Então o que a Secretaria O grande desafio O resumo É a Secretaria Apoiar os diretores Para que esses possam fazer Os professores Irem mais preparados para dentro da sala de aula Com mais aprendizagem Ainda tem um showzinho para terminar o mandato Mas o que o senhor gostaria que falasse No final do mandato Eu gostaria que pelo menos Que isso daqui fosse concretizado Eu acho que aí o meu mandato foi bem eficaz Alguma coisa que é prioridade Prioridade Nós temos tantas Mas assim O material digital que a gente está usando Justamente para ajudar Então ele é muito importante A prova paulista Daí o provão paulista Que os alunos brilhassem Levassem ele a sério Ainda alguns alunos infelizmente Não levam a sério as nossas avaliações Então a gente tem que cuidar disso A educação profissional que está avançando A gente quer ela avançando muito forte Os alunos estão adorando E realmente Que a grande maioria dos alunos Saíssem da escola com muita aprendizagem Esse é o meu maior sonho Para a gente finalizar aqui Eu fiquei sabendo que vai ter um aumento Para os professores Todo mundo pedir para eu perguntar Né, secretário? Estou brincando Vai ter um aumento? Então essa questão do aumento Todo mundo quer, obviamente A gente tem um orçamento Olha só De 30 bilhões E ele é distribuído Já mais de 20 bilhões Na verdade Se você colocar com os aposentados Dá mais de 25 bilhões Para essas pessoas E a gente precisa gerir esse recurso Só que o que acontece A inflação vem Comendo o salário de todo mundo Só que o nosso orçamento não aumenta Então é um desafio muito grande A gente tem que comprar equipamento Reformar a escola Contratar mais professor Melhorar as condições de todos E dar aumento Então a gente planeja A gente sabe que é muito importante Mas são muitos lugares Onde o dinheiro é necessário E ele é finito Então a gente faz essa administração O governador Tarcísio Quer muito dar aumento Agora a gente precisa trabalhar Para viabilizar ele Eu queria agradecer o senhor Em nome da nossa dirigente De ensino da região de Araraquara Professora Cristiana Dias Também a Elisa Redondo Que está aí participando com vocês Eu queria parabenizar O trabalho de vocês Obrigado Deus dê muita saúde Muita prosperidade Para que o senhor consiga Concretizar tudo Que é no nível da educação Obrigado Obrigado E professora Heloísa Pinotti Você esteve comigo da outra vez Você pediu para ele me mandar um abraço Falei que quando eu estivesse aqui Ela veio no encontro E o senhor gravou Então professora Ela recebe o nosso carinho Professora Heloísa Todo carinho nosso Um abraço Obrigado Valeu Emílio Imagina Emílio Obrigado por ter Você é a? Heloísa Obrigado por ter trazido Deixado a Heloísa vir Tá bom Ela está representando a tua escola Um abraço Emílio Obrigado pelo apoio Valeu Olá pessoal Dodô Nibelini Eu sou o Renato Feder Secretário de Educação Gostaria de mandar um grande abraço Para vocês Que esse ano de 2024 A gente possa seguir com muita aprendizagem Se preparem para o SARESP A nossa prova mais importante do ano Tá bom E um futuro brilhante para todos Eu queria mandar um abraço Para todos os alunos Da Odoni Bellini Tá bom Professores Professoras da escola Acabei de conversar com o diretor de vocês O Emílio está aqui do meu lado Uma escola maravilhosa Um diretor super empolgado Um grande abraço Que a gente possa construir uma escola cada vez melhor Valeu Eu sou Cristiana Do Próximo Líder do Marensu Dias Dirigente de Ensino de Araraquara E estou em vivência com o Emílio Paraní Vem perguntar como Eu estou dirigente de ensino A professora Cristiana Eu queria que você falasse um pouquinho Desse encontro de líderes Que representam toda a secretaria de Araraquara Diretoria de Jatobá Ali do lado direito Esse encontro está sendo muito importante É o primeiro encontro Dos nossos direitos Com a secretaria Com o secretário da educação Com foco para olhar a aprendizagem do aluno A gente melhorar Capacitar os nossos Com o novo contexto Para a gente poder melhorar cada vez mais a aprendizagem Então esse encontro está cheio de expectativas Porque agora eles vão para a oficina E ver o que eles podem trazer Para as suas escolas Para atuar no dia a dia Cris, eu queria que você falasse um pouquinho Nesse tempo que você está Como dirigente Antes de encerrar a tua mandata O que você gostaria de deixar concluído? O que tem de meta principal para você? Nossa meta principal Minha meta principal A minha frente é a diretoria de ensino Antes de sair Eu peço que a gente atinja O melhor desempenho Que a gente possa atingir De acordo com os nossos índices educacionais Para a gente evoluir cada vez mais Porque toda evolução conta É um processo Faz parte do desenvolvimento da aprendizagem E também profissional dos nossos diretores E professores e demais funcionários Então a gente fazendo uma comunicação conjunta Com atualização do nosso desenvolvimento Nas formações Nas capacitações Para a gente conseguir atingir esse objetivo Gente Eu falo isso na aventura Mas vale de novo A gente se merejou Muito para essas coisas Muito Tanto na história do lugar É muito difícil Porque está aqui Eu pego Eu pego O sonho Para a gente conseguir O lugar desse Conseguir Mostrar Mas conseguimos Muito Então Eu queria ajudar A parte de vocês Bete Você é um parceiro Obrigada 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 Agora vocês Tão muito divertido Você não parou a gente Mas a gente tem que ir no meio do caminho Para acontecer Para organizar Isso é bem Esse nosso coração Porque a gente fez Eu tô com muito carinho Obrigada A gente Por isso Eu queria Eu queria Foi muito Muito Inquisiador Para a gente Tá Meu Assim Não cabe Às vezes Assim Os sentimentos Que passam Na nossa cabeça Na minha Do meu dia O carinho E As demandas Eu queria Que vocês soubessem Que a demanda De vocês A gente Mesmo não atendendo Dói Tá Isso aqui Dói muito E a gente Vai fazer Todo o esforço Para a gente A gente Chega cedo Lá A gente A gente Não quer Fazer nada A não ser Dar uma vida Melhor Para os nossos Jovens E para os seus A gente Passa o dia Inteiro E a gente Passa o dia Inteiro Lá Realmente Sabe Algumas coisas Frustram Olhando aqui Para a minha Diretoria Frustram Quando você Fala Da quadra Frustram Quando você Fala Da infraestrutura Da tristeza Do salário Do estresse O amigo Fala Estresse Nós professores O amigo Mas Eu estou Muito Orgulhoso E energizado E Com muita Convicção Muita força Que a gente Está mudando A nossa Educação A gente Fez Gente Muita coisa No ano Muita coisa Mesmo Se eu Viesse aqui No dia Primeiro de fevereiro Do ano passado E falasse Ó A gente vai se encontrar No dia Vinte e tantos De agosto De vinte e quatro E vai ter feito Tudo isso Vocês iam vir Colocar no manicômio Falar que era Impossível E olha Tudo que a gente fez Tudo que a gente Conquistou Foi Com muita pressão Foi Mas olha O que a gente Conquistou Hoje Tá Os nossos Adunos Estão sentindo A diferença Os nossos professores Tão sentindo a diferença E a gente Vai continuar Trabalhando Por vocês E eu vou Dar Tudo Que eu tenho Por vocês Isso aqui é Uma coisa aqui E eu vou Dar tudo Por vocês A boa Boa tarde Boa tarde Fiquem com Deus E a gente Também Valeu